1, 2, 3... ... Deve tudo desaje embora... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 O que eu deveria fazer aqui? Ah, tá, tem o caminho para a toia aqui agora. A toia está toda quebrada. A toia está toda quebrada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá! Vamos lá! A play! A playa DDR ps 3 A playa by brain 2x 2x Noany' Vamos acabar de novo. Análise, por que esse aqui? Por que não abre? Vamos! Muito fácil! Vamos pegar ele. Vamos! 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 Onde falta que eu não fui ainda? Aqui eu acho que já vim Labirinto desgraçado que não dá para ir Aqui eu já vim Essa porta fechada está vermelha Porta vermelha aqui E mais isso Agora acho que abriu tudo Ainda tem uma sala Está fechada Eu vim nessa aqui Dessa aqui Abriu essa Que é que eu estava olhando antes Informe mais xadrez Tchau 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 Eu acho que é aquele caminho ali. Eu acho que não tem 4 fragmentos agora, né? Muito legal. Faz um tec de vida para a gente aí. Agora tem alguma coisa aqui na frente... Não... Então agora... Deixa eu ver se deve comprar mais uma coisa para Beowulf. Eu sou o Beowulf. Sou luxúria e poder. É... 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 E aí eu perdi o Nerdcast que deu uma lenda agora, né? A parte quase do K'Chul não existe, mas... Mas o que é isso aqui, meu? Ah, é aqui? Ah, é aqui mesmo. Parece que tem algum segredo aqui, se me lembro bem. Tem algum lugar aqui. Pequenos trofonoff de frango com batata palha? Pô, essa hora vai ser meio difícil de arranjar, hein? Nem uso o aplicativo que tá entregando essa hora, eu acho. Só o lanche, sabe? Só uma hamburgueria que funciona até mais tarde. Hora do show off. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? É curioso Eu uso sua moto com uma espada Foda-se Não sobrou muito Ah foda-se O motok é boladíssimo O cara do ZA voltou